Olá, Brasil! Seja bem-vindo ao Aparecida Lojas, o seu canal de compra dos produtos oficiais do Santuário Nacional. E nós estamos em março, mês das mulheres e presente para as mulheres aqui é o que não falta. Olha só, você já tá vendo aqui na mesa essa bolsa linda? Pois chegando com essa bolsa maravilhosa. Olha aqui, gente, como você disse, combina com tudo. Combina. Mas hoje não é só a bolsa não, você viu que tem a necessaire também, né? Ah, é, dobradinha hoje. Hoje é pra comprar junto, que é pra caprichar no presente mesmo. Gente, mas como não? Como não não ter, né? Não fazer esforço pra ter uma bolsa linda como essa, de qualidade, viu? Essa bolsa aqui, olha, ela tem esse pingente muito bonito de Nossa Senhora Aparecida, tem também aqui, ó, o pingente do zíper do bolso externo e também aqui, ó, do bolso principal da bolsa. Ai, muito carinho, né? Eu já até abriu um pouquinho, viu? Aqui dentro a gente gosta de bolsa forrada, né, amiga? Olha o forro dessa bolsa. Já falamos sobre isso, olha. Que especial. O forro é com o tecido exclusivo aqui e tem esse bolsinho interno da bolsa que a gente gosta pra guardar, bolsa, né, chave. Guardar as coisinhas miúdas. Guardar a bolsa. Nossa, tô empolgada aqui, viu? Guardar as coisinhas miúdas pra não se perder ali dentro da bolsa. E a necessaire é a mesma coisa, viu? A necessaire também que é pra combinar de verdade ali, olha, também igualzinha. Aqui, olha, no fundo. A imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida na estampa. Que linda! A imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no zíper também. Uma bolsa de material sintético, super fácil de limpar. Guarda aqui pra gente. Guarda, vamos, vou colocar aqui dentro. A necessaire é linda. É pra carregar. A necessaire é linda. E agora tá completo. Agora sim tá completo, gente. Agora sim, viu? E combina com todas as cores, né? Ela já é pensada nessa cor assim, nesse caramelo com bege, que é pra combinar com todas as cores. Que nunca sai de moda. Isso mesmo, nunca sai de moda, gente. Verdade, é clássico. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas quanto que fica esse, se eu comprar os dois juntos? Eu consigo comprar? Já tinha um preço especial, viu? De R$169,80, faz a conta, os dois. Sim. Comprando os dois hoje, gente, de R$169,80, a necessaire e a bolsa vão sair por R$149,90. Gostou? É isso mesmo. Mas é só hoje, aproveita aí. Você entendeu muito bem, viu? R$169,80, não. Não é mais esse valor, não. R$149,90. Bolsa e necessaire. Por que a gente tá falando sobre isso? Por que a gente tá te incentivando? Porque uma bolsa como essa é pra você guardar as coisas, de repente, que você usa só mesmo pra ir na igreja, pra ir no grupo de oração, no cenário. Aqui você pode colocar sua bíblia, os livros, não é mesmo? Sim. Então fica uma bolsa específica. Claro que você pode usar pra desfilar onde você quiser. Pro que quiser, exatamente. Agora, Juliana, R$149,90 em cinco parcelas, viu? Em cinco parcelinhas. É, cinco parcelinhas. Liga lá naquele telefone que você já conhece, 12, da DDE 12, 3104-1200. E lá tem uma equipe muito especial pronta pra tirar todas as dúvidas. Então pergunta as formas de pagamento, quantas vezes divide, qual o valor dessa divisão. Você pode pagar com cartão de crédito e boleto bancário e entrega pra todo o Brasil. Então, seja lá onde você estiver, vai chegar na sua casa, viu? E eu tô assim, ó, daquele jeitinho que você gosta, viu? Ah, eu adoro, acho muito prático. Agora uma coisa, é hoje, viu, gente? R$149,90 em cinco parcelas, hoje. Então se eu fosse você, eu aproveitava aqui, ó, o QR Code, que já tá à disposição. Porque daqui a pouco você vai deixar pra ligar mais tarde, não vai ter mais. Nossa. Não vai ter mais essa promoção ótima. Porque da última vez que nós falamos dessa bolsa que vendeu muito. Você lembra, né? Então, olha, é hora de pegar seu celular aí, ó. Aponta a câmera aqui pro QR Code, vai direto pra 12.com. Então, lá tem essas bolsas e hoje não, hoje é essa a bolsa. Hoje é essa a bolsa. Hoje é essa. Da bolsa da necessidade. E aproveita, mesmo as mulheres, mesmo, de presentear essas mulheres, né? Que você ama, que a gente tanto ama, hein? Isso mesmo, viu? Capricha, valorize-se. A gente vai ficando por aqui apreciando a bolsa. Mas a gente se encontra, viu? Já tô com saudade, mas logo, logo a gente se vê por aqui. Beijo, tchau, até! Beijo!